Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não apareço aqui né, dou as caras no canal E hoje eu vim contar pra vocês o porquê que eu parei de gravar vídeo e eu creio que esse é o vídeo de volta E que vai ter muitos outros, tá? A priori, eu tô mais ou menos, tem uns 9 meses que eu tô sem gravar vídeo E não dei nenhuma satisfação, porque em setembro do ano passado eu mudei de serviço E tipo, eu saí às 5 horas da manhã e voltava às 23 por causa da faculdade né Então eu decidi dar um tempo, no começo desse ano eu voltei pro meu horário normal, pro meu posto normal, onde é que eu trabalhava Só que aí começou as coisas do casamento, eu tive muito trabalho, muita complicação por causa das coisas do casamento Enfim, então eu parei de gravar os vídeos, parei de gravar os vídeos pra me dedicar um pouco mais ao meu futuro casamento E até a casa, arrumar a casa, minha casa tá pronta gente, graças a Deus, quer dizer né, quase pronta Falta pouquíssimas coisas, mas nem se compara Perguntaram pra mim se eu tinha parado de gravar vídeo porque eu tinha separado do Lucas Gente, vou falar a verdade pra vocês, eu não me separei do Lucas, eu parei de gravar o vídeo justamente por isso que eu falei anteriormente Não teve nenhuma briga, não teve nada, eu só tava sem tempo mesmo, tá? Vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas vai dar tudo certo Então gente, agora eu vou apresentar a minha casinha pra vocês Olha como é que tá minha cozinha, que maravilha Deixa eu, peraí, deixa eu vir aqui do campo, vou mostrar pra vocês Essa daqui é a minha cozinha, tá? Aqui a pia que tá cheia de caixinhos de, dos quadrinhos Ali tá o meu balcão, que eu não vou ter mesa né, eu optei por esse balcão aqui Essa daqui é a minha pia, ó, ela é em L Tá, assim, em L E ela é pequenininha Porque não tem muito espaço aqui Aqui é a parte da cozinha, tá vendo? Onde é que fica ali vai ficar a coifa E ali pra baixo onde eu tô gravando, tá vendo? Pra cá, essa é a minha cozinha Tem um vitral ali Aí tá voltando as luzes de LED Porque eu comprei luz de LED, mas não era suficiente Só coloquei no quarto, tem que comprar mais E essa daqui é a minha cozinha Agora vamos para o quarto Lembrando que minha casa são somente dois cômodos Eu não tenho muito espaço Porque esse espaço aqui é cedido pelo meu pai e pela minha mãe Então a gente só reformou, tá? Essa daqui é o meu quarto, gente Olha que maravilha, o chão Cheio de coisa do casamento Esse aqui é o sofá de que eu falei Ó, as LED, o ventilador Ali é o espaço da TV Olha, aqui a gente colocou papel de parede relevo Eu não sei se vai dar pra ver Mas dessa parede daqui dá pra ver a diferença Essa é tinta e essa é papel de parede Tá vendo? A gente colocou, tinha uma promoção maravilhosa no Facebook E nós compramos papel de parede pra colocar Eu acho que é isso, gente Esse daqui é o meu quarto Deixa eu mostrar o dequilo aqui pra vocês verem Acho que assim não deu pra ver, né? Esse sofá não vai ficar aqui Ele passa pro lado de lá A cama não vai ficar aqui, hein? E é isso Essa daqui é a minha casita Minha casa, sua casa Nossa, tô falando Virei maluco já E esse daqui eu acho que vocês já conhecem Que é o meu famoso banheiro Minha suíte plaza aqui Maravilhosa Esse daqui é o meu banheiro Ali é a parte do box E aqui tem mais caixinhas dos padrinhos, né? Ah, eu coloquei a pia também Acho que eu ainda não tinha mostrado no outro vídeo Coloquei a pia e a cuba E aqui é a parte do vaso Também já está instalado Tá faltando o meu banheiro O chuveiro que eu ainda não coloquei Que eu tenho que comprar o chuveiro Ainda não coloquei Faltando seis meses pro casamento Ainda tem isso, né? E, gente É isso Essa daqui é a minha casa Eu pintei A cor aqui é gelo É por causa da luz clara Não dá pra mim mostrar direito Mas a cor aqui é gelo Do quarto, tá? E a cor da cozinha É algodão É um amarelinho bem clarinho Bem clarinho mesmo Gente, obrigado por você assistir esse vídeo E Melissa está na área de novo Se Deus quiser Semana que vem Vai ter a minha playlist De colombianas Que eu vou gravar Porque eu adoro música colombiana Por isso que eu vou falando essas línguas estranhas Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo